Fala Trekkers Montanhistas Hoje estamos aqui para contar para vocês mais uma das nossas aventuras A aventura de hoje é pela ferrovia do trigo Cruzamos 21 túneis e 14 viadutos Os três famosos Pesseguinho, V13 e Mula Preta E o terceiro V13 é só o mais alto da América Latina E o segundo mais alto do mundo com 148 metros de altura Espero que vocês gostem, fica aí com o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto